O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação em que as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas aos candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Poderá participar do SISU o estudante que tenha realizado o último Enem e obtido nota na redação maior que zero e que não tenha participado na condição de treineiro. As vagas abertas agora são referentes ao segundo semestre de 2021. As inscrições começaram hoje, 3 de agosto. Os candidatos interessados terão até o dia 6 de agosto para realizarem a inscrição no portal do SISU, sisu.mec.gov.br. A atualização da nota de corte será de 4 a 6 de agosto. O resultado, 10 de agosto. Matrículas, de 11 a 16 de agosto. A manifestação da lista de espera, de 10 a 16 de agosto. O resultado da lista de espera, no dia 18 de agosto. E convocação da lista de espera, no dia 19 de agosto. A manifestação da lista de espera, no dia 18 de agosto. Vamos lá.